Olha só, mudando um pouco de assunto, a partir de amanhã, os estudantes inscritos para participar no Exame Nacional do Ensino Médio já podem votar para escolher a nova data do Enem. É que por causa da pandemia, as escolas interromperam as aulas e provas tiveram que ser canceladas. O calendário precisou ser reorganizado. Livros e cadernos estão abertos para uma prova ainda sem data. Por enquanto, o lápis canaliza a ansiedade dos estudantes. Mas a partir de amanhã, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, podem participar de uma enquete para votar na melhor data para a prova. Nós temos três opções, uma para que fosse em dezembro, outra em janeiro e outra em maio. Os estudantes poderão escolher entre três opções de datas para edições, impressa e digital. Os inscritos deverão acessar a página do participante entre 20 e 30 de junho. Usando o CPF, dá para acessar a votação. Só que, apesar dos estudantes poderem votar na enquete, isso não significa que a data mais votada será escolhida. Segundo especialistas, se for escolhida uma data mais cedo, pode favorecer os alunos que tiveram mais tempo e estrutura para manter o ritmo de estudos à distância e prejudicar os que enfrentam dificuldades até para acompanhar as aulas pela internet. Eu acredito que os alunos do ensino público, eles são os mais prejudicados. E toda essa preocupação faz sentido, já que o exame é o passaporte de entrada para as universidades, para muitos estudantes que sonham com um curso superior. Não dá para dizer que todos os estudantes brasileiros compartilham a mesma realidade. A realidade da Mariana, refletida neste espelho, é que ela sabe que não precisa ter apenas dedicação, ela precisa ter muito mais em jogo de cintura. Para acompanhar as aulas online, ela só tem a tela do celular e material didático doado. Aliás, até a aula que ela está acompanhando é de uma professora de uma outra escola, que aceitou ajudá-la, porque os professores da escola dela não conseguiram se preparar para dar aulas online. Os professores da minha escola, pessoalmente eles ensinavam bem, mas eles não estão preparados para fazer aula online. Muitos estão tentando, alguns estão fazendo plantão de dúvida, mas aulas mesmo, só no aplicativo do governo, que são poucas horas, acho que são uma hora e meia mais ou menos por dia, e eles não veem o chat. São tantas dificuldades que esta estudante enfrenta para alcançar o sonhado curso de odontologia. Ela não tem um curso particular. Para assistir às aulas de graça, precisa garimpar na internet. Quando a imagem trava, só colocando no ouvido para tentar acompanhar a aula por meio do áudio. Por isso que para ela, apesar do cansaço, quanto mais tarde for a prova, melhor.